Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olá, nação rubro-negra. Hoje teremos mais um duelo, Vitória vs. São Bento. A partida será exibida às 16h30. Você poderá estar assistindo este jogo em nosso site, o barradão.com. Lembrando, nosso aplicativo está em fase de finalização. Estamos enfrentando alguns problemas para configurar o push, o alerta push do aplicativo. Aproveite e conheça o nosso site, o barradão.com. Lá você encontra notícias do Vitória dos quatro maiores sites esportivos da Bahia. Mas para este jogo, você poderá estar indo até o nosso site, o barradão.com. O link vai estar aí embaixo nos comentários deste vídeo. Iremos dar início às nossas transmissões às 15h30. Você também irá poder estar assistindo a este jogo. Não só a este jogo, mas ter todos os canais liberados, minha gente. A partir de R$ 20,00, você vai poder ter o Fox Sports, o Premier Club, todos os Premiers Clubes, todos os canais liberados, Telecine, EBO, tudo. Canal Combate, por aí vai. Iremos estar colocando o link nos comentários do vídeo. O link da TV via net. Mas para assistir este jogo de hoje, se você quiser fazer um teste, é só acessar o link aí nos comentários e solicitar um teste grátis. Lembre-se de solicitar o teste no plano ouro, porque no plano diamante você só terá duas horas de teste. No plano ouro são três horas de teste e você pode estar solicitando o seu teste. Mas se você não sabe como solicitar o teste, vai ter lá um vídeo indicando tudo direitinho. Bom, é isso aí galera. Um forte abraço para todos e para cima dele, Leão. 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 Tchau.